Eu quero um shot que é pra eu dançar, dançar com o meu amor até o dia clarear Nos braços dela esqueço do cansaço, a luta com roçada e criação deixo pra lá Eu só consigo pensar na fartura, vai ter milho e feijão verde quando for no São Luão Daqui pra lá vou ensaiando o passo e dando o cheiro em seu cangote nos shots de Gonzagão Toque, sanfoneiro, toque, que arrastado de chinela cada vez fica melhor Eu tenho orgulho de ser nordestino, pois aqui desde menino se aprende a dançar forró Toque, sanfoneiro, toque, choque, que arrastado de chinela cada vez fica melhor Eu tenho orgulho de ser nordestino, pois aqui desde menino se aprende a dançar forró Eu tenho orgulho de ser nordestino, pois aqui desde menino se aprende a dançar forró Onde você sabe o que se aprende a dançar forró